A vítima estava vindo de viagem, parou aqui na cidade de Alto Garças e estava dormindo na rodoviária. E durante a madrugada, um cidadão abordou ela, correu atrás dela. A princípio, parece que tentou pegar o celular e os dois entraram em viagem de fato. Ele disse para ela para acompanhá-lo e que iria estuprá-la e ela não aceitou. Então, eles entraram em luta corporal. E ele foi contido, ela gritou, e ele foi contido por populares que apresentaram ele aqui na delegacia. Bom, doutora, e esse homem? Ele está preso? Sim, ele foi preso em flagrante na data de ontem e a prisão dele foi convertida em prisão preventiva pela justiça. É importante a gente lembrar que, nas situações como essa, a gente viu uma participação ativa da sociedade que contribuiu com essa mulher. Mas, por trâmite, não é algo aconselhado da polícia reagir a esse tipo de situação. Ainda mais ele, que, segundo o relato da vítima, estaria munido com algum objeto cortante. Sim, ele estava com um pedaço de telha, um pedaço de telha quebrado com o objeto que ele ameaçou a vítima. E os populares atuaram bem rapidamente, tanto que nem foi preciso chamar a polícia militar. Teve um cidadão da cidade que auxiliou a vítima nessa primeira tentativa de se esquivar do autor, que foi fundamental na prisão. E, posteriormente, outros populares chegaram e auxiliaram na contenção dele. Mas, assim, o correto é chamar a polícia militar mesmo, até, né, para evitar que os próprios populares sejam lesionados, machucados ou sofram algum risco à sua integridade física. Doutora, nós temos acompanhado esse aumento no que tange à violência da mulher aqui no nosso município. E isso é algo preocupante, né? Sim, a semana passada e esta semana, basicamente, foram marcadas por várias ocorrências envolvendo violência doméstica. violência doméstica ou violência contra a mulher, de todas as faixas etárias, né? No caso dessa vítima mesmo de estupro, de tentativa de estupro, era uma senhora. Então, aquela velha ditada de que a vítima influi em alguma coisa na questão do estupro, ou que a roupa dela influencia, ou que, né, que ela tenha causado de alguma forma, não se aplica nesse caso, porque era uma senhora, estava dormindo num banco de rodoviária. Então, o estuprador, ele simplesmente estupra porque ele tem distúrbios, né? E não porque a culpa é da vítima.